O Juba acelera na sua característica pela esquerda, dá um tapa no fundo, Cariuzzi primeira, Love, golaço, golaço, golaço! GOOOOOOOLAÇO, meu Deus do céu do Love! Era o lance acabar pra confirmar o impedimento. É, eu até falei isso, né, tava dando condição, mas ela tava esperando o lance terminar pra depois marcar o impedimento. É, é o protocolo de jogos com o VAR. Aí veio o esporte, Magnelov! Gol, 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 Rafa!